E um homem identificado como Robson Torres, ele foi preso por uma equipe da Polícia Militar aqui da Delegacia de São Mateus em conjunto com policiais militares do 23º Batalhão. Robson era um foragido da Justiça da cidade de Vitorino Freire. De acordo com informações, Robson tinha que cumprir este mandato em prisão por roubo furto. Essa é a informação. Ainda de acordo com informações, Robson estava em tratamento em uma casa de recuperação aqui na cidade no momento em que foi visitado por policiais que ao entrar em contato com a direção informou mesmo para ele poder se entregar para os policiais que estavam ali tão somente a cumprir este mandato judicial. Já fazia algum tempo, segundo informações, Robson estava na cidade. Ele estava, como eu falei, em recuperação nesta casa, de recuperação de dependentes químicos e drogados, enfim. Tentando mudar de vida. Mas, após dar entrada nesta casa de recuperação, foi que chegou este mandato de prisão para ele. Não deu outro. Os policiais conversaram com ele e ele se entregou de boa. Esteve aqui na delegacia sendo ouvido pela autoridade policial e, em seguida, recambiado para a cidade de origem para o cumprimento desta prisão preventiva em desfavor do mesmo. Segundo informações, furto ou roubo. Essa é a qualificação de Robson Torres a cumprir para a justiça. Nós conversamos ainda por telefone com a direção da casa de recuperação, mas, até o momento, nós não tivemos nenhum retorno. Direto da Delegacia de Polícia Civil, com imagem Marcelo Barros. Voltamos aos estúdios da TV Difusora. Obrigado. Obrigado.